Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje, gente, eu tenho bastante coisinha para fazer aqui dentro de casa, tenho um banheiro para lavar que está muito sujo. Esse dia eu só tenho passado um pano, não tenho limpado meu banheiro e hoje eu vou lavar, vou dar uma geral no banheiro. Tem roupa de cama para trocar do quarto de Mariane e outras coisinhas que eu for fazendo, eu vou gravando e mostrando para vocês, tá bom gente? Eu espero demais, de coração, que vocês gostem de mais um vídeo e de ficar mais um pouquinho aqui na minha companhia, tá bom? Então eu vou pedir já agora, de imediato, gostei de vocês. Se você está chegando por aqui agora e gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e vamos lá para mais um vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Meus produtinhos para me lavar o banheiro, eu separei esse aqui, vou passar aqui no móvel, tá? Aí aqui tem a esponja do vaso e a esponja aqui da pia, esse aqui para dar um cheirinho, ó, uau. Aí esse aqui, ó, eu vou passar depois, ó, o pato, vou passar ali depois que eu limpar o vaso, tá? E aqui eu separei, ó, sanitária e esse sabão líquido aqui, tá? Que aí eu vou fazer uma misturinha no balde e vou estar limpando aqui. Vou tirar essas coisas daqui, ó, para me passar o... Nossa, gente, me fogem, esse aqui. Aí eu vou passar esse aqui ali embaixo, né? Então, vambora lá. Aí, gente, vou mostrar para vocês aqui, ó, o banheiro tá bem sujinho, ó. Olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus, como é que junta cabelo ali, né? Tá doido. Aí aqui também, ó, vou limpar. Preciso comprar uma saboneteira, gente. Eu esqueço toda vez que eu vou no mercado de procurar uma saboneteira. Aí tá bem sujinho, então bora lá limpar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 O negócio que abre aqui Que encaixa aqui E acabou que não veio Quando a gente comprou Aí não veio na nossa encomenda E a gente tenta providenciar aquilo ali Então por aqui tá tudo limpinho Ó, pia limpinha Bom, gente, já tô estendendo algumas roupas ali, né Tem outras roupas ali pra mim estender Porque tá limpa, né? E olha a chuva, gente, olha a chuva Olha a chuva, gente De novo Tinha parado, abriu o solzinho Agora a chuva Então, como é que eu vou botar minha roupa pra secar Eu vou ter que comprar mais varais, né? O varal daquele ali Porque não tem como, ó E apertou Olha pra lá como é que tá, ó Não tem como, né? Tchau, tchau 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 Limpeza rapidinha aqui no quarto de Mariana, ó É, troquei a roupinha de cama dela Aí Gente, isso aqui não é sujeira não, tá? É cola, ó Aí ficou assim Parece que é sujeira, mas é cola Aí eu dei uma varridinha aqui, né? Passei um paninho E troquei a roupa de cama O resto já tá todo arrumadinho Aí agora eu vou Eu vou lá pra cozinha Vou deixar essa janela aberta Porque aqui tem chovido muito, gente, ó Já abriu um solzinho de novo Tá assim Dá aquela pancada Daqui a pouco abre um solzinho Mas as nuvens, ó Não sei se dá pra ver Olha Tão muito escuro, ó Aí daqui a pouco Vem a chuva de novo Então aqui tá tudo limpinho Agora a roupa tá limpinha Olha o vento já, ó E agora eu vou lá pra cozinha Gente, olha o que que aconteceu, ó Quebrou aquela parte que segura o celular, ó Agora Vou ter que me virar aqui pra poder gravar, né? Até eu poder comprar Ou vou comprar uma pecinha dessa Ou eu acho que eu vou comprar um tripé, né? Que vem com aquele arco que vem a luz Ringue não sei o que Não sei falar, gente Mas olha Aí eu vou tentar me virar aqui, né? Porque eu já me virei várias vezes, né? Um tempão que eu fiquei sem tripé E eu dava um jeitinho Agora eu vou ter que dar outro Olha só Ô meu pai Por aqui, ó Vou vir pra cozinha agora Vou dar um jeitinho, ó Ontem eu fiz Bolinho de chuva Mariane já mordeu Deixou aqui, ó As meninos também levaram Pro trabalho Aí eu vou Começar a dar uma organizada aqui, ó Não tem muita louça Ontem eu já deixei mais ou menos tudo Foi só mais ou menos a louça da janta E agora a do café da manhã Mas eu já Já tinha limpado Aquelas ali tem que guardar E eu vou tentar posicionar vocês aqui, gente Pra me acompanhar Vocês aí atrás da telinha Não sei como é que eu vou fazer aqui Mas eu vou dar um jeitinho, tá bom? Se não ficar muito bom Vocês me desculpem, tá? Mas é a questão mesmo É do tripé que quebrou Mas bora lá, né? É do tripé quebrou É do tripé quebrou E agora eu sei queibu Já eu saber o que predicou É do tripé quebrou E aí eu vou icheadas de nem E aí eu vou E aí eu vou Fazendo assz Se inscreva no canal. 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 Agora, eu vou dar uma limpeza ali naquela mesa. Tirar essa toalha pra botar lá fora. Porque agora, ó. Parece que tá um solzinho. E tem que aproveitar, né? Aí aqui na sala, ó. Eu também vou sacudir esse tapete. Vou tirar aquela cama dali. Vou limpar esse aqui. E vou passar um paninho aqui também. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. On a new adventure On a new adventure On a new adventure Let me go, it's my time Watch me build another life Find another space Explore the world and find my place Hope you find some peace of mind Hope the night was worth your time Threw my heart away We won't see another day We both know the score We've been here once before So many words unspoken You took my heart, it's already broken You don't have to wait I can take the pain I will surrender, let me go It's a new adventure On a new adventure On a new adventure You find me dancing on my own Nowhere to be, nowhere to go In the rhythm, I don't think of you Don't call me up when you're feeling blue You find me dancing on my own Nowhere to be, nowhere to go In the rhythm, I don't think of you Let me go It's a new adventure It's a new adventure I will surrender On a new adventure I will surrender Let me go On a new adventure We spent our days on the coast of something beautiful We got pulled into the tide of something real But somehow I lost you on the way I assumed you left me behind Lifeless days and sleepless nights So tired of it I can't get you off my mind Can't forget it Now I know what we've got to do Is find my way back to you Hey, why did it take you so long Hey, while I was dancing on my own Hey, now my prayer's been answered in my darkest time Cause now I found you Now I found you Hey, I was waiting on the day you would come back to me Hoping that I didn't burn a bridge I couldn't see And now that you're by my side again I'll never leave you behind Lifeless days and sleepless nights So tired of it I can't get you off my mind Can't forget it Now I know what we've got to do Is find my way back to you Hey, why did it take you so long Hey, while I was dancing on my own Hey, and now my prayer's been answered in my darkest time Cause now I found you Now I found you Now I found you And now my prayer's been answered in my darkest time Casa limpinha por aqui, gente, ó Já limpei aqui a sala Marielle tá ali quietinha Aí tá tudo limpinho aqui, ó Tudo certinho Aí aqui, gente, ó Na sala de jantar também, ó Só a louça que tá ali secando Mas eu varri, passei o pano Passei o pano nas banquetas Limpei aqui, ó Tá tudo limpinho Cozinha também Igual já mostrei pra vocês E o quarto de Marielle também tá bem limpinho, gente, ó Gente, vim finalizar mais um vídeo aqui no canal Espero de coração que vocês tenham gostado de acompanhar aí E ficar na minha companhia, tá? Deixa o gostei Se inscreva no canal se você não for inscrito Me segue lá no Instagram Vou deixar passando aqui embaixo Beijão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau